Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui em Espaço de Xelmes. Pessoal, a semana passada eu fiz um vídeo para vocês falando de curiosidades da Venezuela. Muitos de vocês curtiram, eu estive lendo seus comentários como sempre e pensei Nossa, acho que tenho uma ideia legal para o vídeo da semana que vem. O dia de hoje eu vou reagir aqui para vocês sobre algumas curiosidades do Brasil. Eu vou pesquisar um vídeo no YouTube e vou reagir aqui com vocês. Vamos ver se realmente eu conheço todas essas curiosidades ou se alguma delas é totalmente desconhecida para mim. Vamos testar meus conhecimentos do Brasil aqui com vocês. A semana passada eu testei seus conhecimentos do meu país, agora vocês vão testar meus conhecimentos do céu, gente. Vamos lá! Mas antes de continuar com o vídeo, convido vocês a me seguirem no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Vai lá, me segue. Eu sempre gosto de responder suas mensagens quando eu consigo. Assim pode ficar olhando mais de perto as coisas que eu posto e faço no meu dia a dia, pessoal. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que está assistindo um dos meus vídeos, pode curtir ele, compartilhar com seus amigos. E se ainda não está inscrito, está esperando o que, gente? Vai lá e se inscreve. Sem mais o que dizer, pessoal, vamos lá! Vamos assistir esse vídeo de hoje que estou com muita curiosidade. Vamos lá! Primeiro que tudo, né, vamos a pesquisar no YouTube, né? Curiosidades do Brasil. Achei um vídeo aqui, curtinho, 4 minutos, 30 curiosidades sobre o Brasil. Tem uma aqui, uma de 15 e uma de 30. Hum, 30 curiosidades, isso não. Vem para mim, vamos ver. Canal das Curiosidades. Legal. Com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. E o quinto mais populoso, com cerca de 210 milhões de habitantes. É dividido em... Ok, eu só sabia, assim, que o Brasil é um dos maiores países em tamanho, né, de território e de população. Olha, a comunidade brasileira, gente, é enorme. O tamanho do Brasil facilmente dá para o tamanho de um continente. Eu acho que o que aconteceu com o Brasil é que o território que os portugueses invadiram, ele permaneceu assim, ele não se dividiu. Agora, com a comunidade hispânica, todos esses territórios invadidos pela Espanha, com os anos, foram se dividindo em diferentes países, esses lugares foram se independizando, então, é uma história diferente. É dividido em 5 regiões e 26 estados, além... Ok, 5 regiões, 26 estados, acho que sabia, mas não lembrava muito. Então, você divide em norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Então, eu estou no sudeste, Rio de Janeiro, né, se eu não me equivoco aqui olhando o mapa. Agora, entendo melhor o que eu falava muito de vocês no vídeo que eu fiz reagindo a sotaques brasileiros, acho que esqueci... não esqueci, não sabia, né, não incluí o centro-oeste. Então, acho que eu falei sotaques de algumas do norte, algumas de nordeste, sudeste e algumas do sul. Então, gente, eu vou corrigir isso mais na frente, tranquilo. 26 estados, eu acho que nem sei o nome de todos os estados, teria que pesquisar. Continuamos aqui. De um distrito federal, possuindo ao todo 4 fuso-horários, é composto por 6 grandes biomas, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal e Pampa. Já teve ao todo 3 capitais, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. E falando... Isso se eu sabia também, que já teve 3 capitais, que já foram, acho que a primeira foi na Bahia, a segunda foi no Rio de Janeiro e a terceira foi Brasília, que Brasília foi uma capital planejada, estruturada e construída especificamente para ser a capital do país. Ou seja, acho que é um dos poucos casos que eu tenho escutado isso, né, que é uma capital planejada, construída com antecedência, assim, especificamente para ser a capital do país. Legal, Brasil. Continuamos. O seu presidente com o mandato mais curto foi Carlos Luiz, que ficou apenas 3 dias no cargo. É possível... 3 dias no cargo? Um presidente? O que aconteceu com esse Carlos Luiz? É possível ir do Brasil até Carlos Luiz. Carlos Luiz. Ele corrigiu aqui. Quem é ele? Por que 3 dias? Primeira vez que eu escuto isso também. Vou pesquisar. Quem é você? Carlos Luiz. Porque ficou tão pouco tempo. Morreu? Gente, continuemos. Ficou apenas 3 dias no cargo. É possível ir do Brasil até a França de ônibus? É, pelo fato de fazer divisa com a guiana francesa. A maioria... Tá de sacanagem aí! Deixa eu escurecer de novo. É possível ir do Brasil até a França de ônibus? É, pelo fato de fazer divisa com a guiana francesa. A maioria... Se qualquer país da Latinoamérica poderia ir à França de ônibus, né, se é por esse fato? A maioria dos carros do país utilizam etanol. É o único no mundo onde esse combustível é disponível em todos os postos. A família real brasileira... Etanol? Hum... Primeira vez que eu escuto isso? Vou pesquisar. Continuamos aqui. A família real brasileira foi banida do país até a proclamação da república em 1889. Sobre... Família real brasileira? Nem sabia que tinha família real aqui no Brasil. Tá, imagino que pela influência portuguesa, né? E eu não me equivoco, né? Quando eu li um pouco da história brasileira, Brasil não foi um país, assim, que se libertou, que teve uma guerra de independência, alguma coisa assim. Ele estava embaixo da influência de Portugal. Só que depois concederam a liberdade para os brasileiros ou mesmo o imperador de Portugal, se eu não me equivoco, não. Ali, então, imagino, né, tinha um representante da realeza aqui no Brasil também. Então, acho que é bem que óbvio, né? Só que não tinha parado para pensar e não conhecia esse pequeno dado. Vou pesquisar mais sobre isso. Só obteve dois títulos de Miss Universe em 1963 e em 1968. Dois? Só dois Miss Universe? Que isso? Por que tão pouco? E assim, não mal interpreta meu comentário, não. Só que eu acho que existem muitas brasileiras lindas aqui no Brasil. Eu sempre me pergunto isso. Por que o Brasil não ganha tantos concursos de beleza? Assim, eu sempre tenho visto candidatas brasileiras que são muito lindas. Eu acho que já está na hora de o Brasil ganhar em um desses concursos, gente. Olha, que isso? Elas são bonitas. Continuemos. Nas prisões federais brasileiras, os presos podem reduzir suas penas se lerem livros. Os presos podem reduzir suas penas se lerem livros? Ah, não sabia, não. Lerem livros. Possui o segundo maior número de aeroportos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. É, aqui tem muitos aeroportos no Brasil. Eu já conheci no aeroporto de, vamos ver, Rio de Janeiro, Santos Dumont, Rio de Janeiro, Grão Galeão, Campinas, São Paulo, Guarulhos, Aeroporto de Porto Belo, Aeroporto de Belo Horizonte, Aeroporto de Manaus. Já foram alguns, algumas, dos muitos de aeroportos que tem aqui. Continuemos. Detém a maior reserva de água doce do planeta e guarda sozinho mais de 20% de toda a biodiversidade do mundo. É, Brasil é um país muito tropical e a água daqui muito doce. Na Venezuela tem mais água salgada, mais praia que nada no mundo. Mas aqui no Brasil tem muita lagoa mesmo. Muita lagoa, muita água do arsinho, é verdade. No estádio Milton Correa, em Macapá, a marca que divide o campo está totalmente alinhada com a linha do Equador, o que faz com que cada time esteja posicionado em um hemisfério diferente. Perfeitamente alinhada com o Equador? A seleção brasileira de futebol é a única no mundo que já ganhou todos os títulos possíveis. Ok. Ok. Aqui. As pessoas no Brasil valorizam tanto o futebol como na Venezuela a gente valoriza concurso de beleza. Venezuela. NOOOOO! As Américas, temos a... Assim, eu acho que a gente apoia o forte do país, né, o negócio onde ganha pelo menos alguma coisa. Pelo menos na Venezuela ninguém curte de futebol, porque nosso time é ruim, ele não ganha nada, nunca ficou selecionado para o mundial pelo menos, nunca, nunca. O único país da América Latina que nunca ficou selecionado para o mundial, só isso. Mas nos concursos de beleza como a gente ganha, tem ganhado tantas vezes, eu mencionei isso no meu vídeo anterior, então a gente, ó, uma coisa boa, né, aí a gente vai apoiar, curtimos mais isso. Aqui no Brasil, né, obviamente, uma equipe tão boa de futebol e tantos prêmios ganhados, tantos... Olha, sempre que eu tenho um mundial de futebol, o Brasil sempre foi um dos países pelo que eu torcia, mesmo antes de eu estar aqui. Mas, Brasil, vocês têm respeito no futebol, porque eu sempre torci muito pelo equipe brasileira nos mundiais, tá? Durante o Mundial de Futebol de 2014, 7 das 12 cidades-sédios estavam entre as 50 mais perigosas do mundo. Estima-se que 52% dos adultos do país não tenham diploma de ensino médio. E eu tenho percebido um pouquinho isso em algumas pessoas. Interessante, né, porque, qual é a razão? Algum motivo, alguma coisa no sistema educativo? Costume das pessoas? Interessante, por quê? Só para você ter uma ideia, do tamanho do Brasil, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é mais próxima da África do que do Acre. O país... Mais próxima da África que do Agri? Onde é o Agri? O que é isso? Agri? 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 Não sei o que é Agri. No planeta, só para você ter uma ideia, do tamanho do Brasil, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é mais próxima da África do que do Acre. Agri? Agri? É um estado? Não. Agri? É uma cidade, parece. Faz fronteira com o Peru, Bolívia, perto de Rondônia, já vi, agora vi aqui na fotinho. Nossa, então é mais perto dali chegar para a África que chegar para outra cidade do seu próprio país? Nossa! Agora entendi, ó. Interessante. O país abriga uma maravilha do mundo moderno e duas maravilhas naturais. A maravilha do mundo eu já conheci, o Cristo Redentor, já fui umas três, duas vezes, foi legal. Até tenho uma lembrancinha aqui, ó. Cristo Redentor. As duas maravilhas naturais que acho que eu reconheço aqui são as Cataratas de Iguaçu, se eu não me equivoco ou não. Tenho amigos que já foram para lá e eu gostaria muito de ir lá conhecer. Acho que faz fronteira com o Paraguai, se não me equivoco ou não. Esse rio dali, não sei qual é. O Amazonas? O Rio Amazonas? Não sei. Não tenho certeza qual é esse rio da foto. Tem que pesquisar. Desculpem se falo uma burrice aqui, gente. Mas realmente não sei. Talvez seja o Amazonas. A primeira grande estrela brasileira em Hollywood foi Carmen Miranda, que na... Carmen... Carmen Miranda? Não conheço ela, não. Teria que esquecer o trabalho dela. Na verdade, nasceu em Portugal. O prato nacional do país é a feijoada e a bebida é a caipirinha. Feijoada! Deu fome! Não sabia que a feijoada era a comida oficial nacional. Não sei. Tem tantas comidas aqui típicas que são gostosas. Eu amo, apaixonada delas, mas não sabia que a feijoada era a oficial. Tipo, Brasil? Feijoada. O que não me surpreende que seja alguma coisa com feijão, porque aqui todo mundo ama feijão. Caipirinha eu não experimentei porque eu não vejo álcool. Então, nunca experimentei caipirinha, não. Desculpa. A música Cozinha do Pai de Bete Carvalho já foi usando a para despertar um robô em Marte em 1997. Quê? Deixa eu escutar isso de novo. A música Cozinha do Pai de Bete Carvalho já foi usando a para despertar um robô em Marte em 1997. Para despertar um robô em Marte? Como foi isso? Tenho que entender o contexto dessa situação. Como é que é isso? O robote estava dormido? Ele acordou ele? Vou pesquisar. Não vou ficar com isso na cabeça, não. Vamos procurar aqui. Música Brasileira. Música Brasileira. Acorda. Robote em Marte. Olha. Aparece aqui. Deixa eu ver. Em 1997, Coicinha do Pai. Ah. Coicinha do Pai. Eu escutei co-sinha. Não. Coicinha do Pai foi usada para acordar o robô Sojourner que fazia parte da missão Mars Parfender, criada pela agência espacial dos Estados Unidos, a NASA, para explorar a superfície do planeta. Legal. Olha. Legal. Deixa eu ver aqui um vídeo no YouTube para ver. Cientistas da agência espacial americana, a NASA, encontraram os primeiros indícios de que já houve água no planeta Marte. A conclusão é resultado da análise das imagens registradas pela sonda Spirit. Hoje, o robô acordou ao som de um ritmo do Brasil. Agora entendi. Agora entendi. Agora entendi. Ah, tá. Interessante. Eu fiquei tão curiosa que até procurei direitinho esse negócio aí. Como é que era? Continuamos. Noventa e sete. Guarda vinte patrimônios da humanidade. Vinte patrimônios da humanidade? Quais são esses patrimônios da humanidade? Fica curiosa. Vamos ver. Patrimônios da humanidade no Brasil. Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Ruínas de São Miguel de Missões, Rio Grande do Sul. Centro Histórico de Salvador, Bahia. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matocinhos, Minas Gerais. Brasília, Distrito Federal. Parque Nacional, Serra Capivara, Piauí. Centro Histórico de São Luís, Maranhão. Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais. Centro Histórico da Cidade de Goiás. Praça de São Francisco, Serdipe. Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar. Conjunto moderno de Pampulha, Minas Gerais. Legal. Não conhecia não. É a maior potência mundial quando o assunto é memes. O seu... É a maior potência mundial quando o assunto é memes. Quando o assunto é memes. A gente diz... O seu povo merece ser estudado pela Nasa. O seu povo merece ser estudado pela Nasa. Foi o vencedor da Primeira Guerra Mundial da História do Planeta, deixando Portugal no chinelo. Isso acontece de novo? O quê? Merece ser estudado pela Nasa. Foi o vencedor da Primeira Guerra Mundial da História do Planeta, deixando Portugal no chinelo. É meme? É sério? É sério ou é meme? Vou pesquisar. Como assim? Deixa eu escutar. Não entendi. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Calma, calma, calma. Foi o vencedor da Primeira Guerra Mundial da História do Planeta, deixando o chinelo a Portugal. Como assim? Eu nunca escutei isso. É meme? Será que eu tô... É uma piada? Brasil vencedor da Primeira Guerra Mundial. Podemos afirmar que quem saiu vencedor da Primeira Guerra Mundial foram os países que formavam os aliados, também chamados de trícipe entre França, Inglaterra, Estados Unidos e outros. Mas cadê o Brasil aí? E quem não fala nada de Brasil? Acho que é piada. Ou não sei. Não tô... Me perdi alguma coisa que eu não tô entendendo. Mas será? Acho que é meme. Ou deve ser de alguma outra coisa. Alguma referência que eu não entendi, gente. Fazer o quê? Mas chegamos ao final do vídeo, né? Do cara. Muito interessante, né? Datos curiosos. Muito bom. Gente! E é tudo pelo dia de hoje. Chegamos ao final do vídeo. Espero que gostaram da minha reação. O que acharam? Gostam dessas dinâmicas de vídeos aqui? Tem alguma outra coisa que gostariam que eu reagisse? Pode deixar aqui nos comentários e eu vou vendo ali suas opiniões, tá? E tomando em conta elas, amigos. Um abraço para vocês. Um beijo. E nos vemos na semana que vem aqui em Espaço de Xilmes. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.